Fala pessoal, oi gente, mais um super vídeo aqui no canal e hoje é com a energia da Nossa Senhora Aparecida. Você vai mentalizar tudo aquilo que você quer, para você que tem fé na Nossa Senhora, você vai pensar em tudo que você deseja na sua vida, vai entrar em sintonia, vai escolher uma das cores que aqui estão, uma dessas cores vai te representar, então você coloca a sua energia, nesse exato momento você se isola, fica sozinho ou sozinha, para você canalizar maiores energias, para você ter a sua resposta para o seu momento. Lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Essa tiragem não substitui nenhum tipo de ajuda da medicina, nenhuma ajuda de psicólogo, tá? É uma tiragem generalizada. Para você ter uma tiragem com a sua energia, nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. Temos consultas completas e também promoções para quem não pode pagar uma consulta completa, tá? Tem uma promoção de cinco perguntas, onde a resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Valor simbólico, tá bom? E fazemos e desfazemos também trabalhos na área amorosa, da prosperidade. Viva Nossa Senhora! Vou dar continuidade, caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Cristal amarelo, mensagem da Nossa Senhora aparecida para a sua vida. Energia é da Nossa Senhora, então coloque todos os seus pedidos com fé, da maneira que você achar melhor. E peça com fé para a Nossa Senhora aparecida, que ela abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Cristal da cor amarela, com a energia, já falei da Nossa Senhora aparecida. Eu sou o Cigano Igor, o Baralho Cigano de hoje vai te responder, hein? Qual é a mensagem da Nossa Senhora para você? Cristal da cor amarela, com a energia, com a energia, com a energia, com a energia. Vamos ajeitar aqui. Então, pessoal que escolheu o cristal amarelo, mensagem da Nossa Senhora aparecida para a sua vida nesse momento. Bom, a Nossa Senhora está trazendo para você a seguinte mensagem. Você está cansada ou cansado de alguma situação que parece que não tem melhora, que parece que nada acontece, que está estagnada e muitos de vocês têm medo, sim, de ficar só ou estão só nesse momento ou estão precisando ficar só. Cada caso é um caso, por isso que eu falo que é uma tiragem para muitas pessoas. Então, o que está falando aqui é o seguinte? O momento é para você parar, pensar em você, se isolar um pouquinho do mundo para você buscar o seu eu, para você buscar dentro de você a sua força, a sabedoria, para que você possa transformar a situação que você está passando. O momento é de desacelerar, o momento é de você dar um tempo para você se isolar, dar uma volta, fique só, faça uma meditação, faça uma oração, faça uma reza, seja o nome for que você quiser dar, dar, para que você tem que fazer. Mas o que está sendo falado aqui, o momento é para você desacelerar, você precisa ficar sozinho ou sozinha para você achar a melhor solução dos seus problemas. fazendo isso, tirando o tempo para você, se isolando do mundo, você vai achar a saída e com isso você vai ter uma transformação para o seu atual momento, seja ele no amor, no financeiro, na saúde, porque tem muitas pessoas aqui que estão com muita pressão também na mente, na cabeça, pensam em mil coisas ao mesmo tempo e nada dá certo, tá? Você fica botando determinadas coisas na sua mente e com isso a sua mente vai te pegando peças também. Então, por isso que é falado, para você tirar um tempo para você, para que você possa sim buscar sabedoria. Sabedoria. Às vezes é muito bom você colocar o pé no freio, analisar as coisas, entendeu? Sair de cena também é sabedoria. Feito isso, você vai ter uma grande surpresa, as coisas vão se movimentar e você vai atingir o seu objetivo, tá? A espiritualidade fala que esse é o momento de você usar a sua sabedoria, sabedoria, porque você é uma pessoa que tem sabedoria. Na área amorosa, tá? Para quem está querendo amor, você usando essa sabedoria, saindo um pouco de cena, você vai chamar a atenção da pessoa que você gosta e com isso você vai conseguir ter uma movimentação favorável na área amorosa. Para você que está conhecendo alguém, esse ser humano também já está encantado com você, tem sentimentos e vai permitir que esse sentimento possa fluir nos próximos dias. É uma pessoa que gosta de você, porém, é uma pessoa devagar, tá? Mas essa pessoa está nos seus caminhos, vocês vão sim ter algum tipo de relacionamento, tá? Mas não é uma pessoa que gosta de cobrança, é uma pessoa que está saindo de uma situação difícil justamente por cobrança. Ou, para quem sabe que essa pessoa ainda não saiu de uma relação, essa pessoa pretende sair de uma relação onde está tendo muita cobrança, muitos sacrifícios. Na área financeira. Na área financeira vem um crescimento, uma transformação. Para quem está precisando de trabalho, ó, trabalho chegando, prosperidade financeira, harmonia, surpresas. E nesse trabalho você vai ter a ajuda, o auxílio de um amigo, de uma pessoa que vai te ajudar bastante. Mas é um trabalho que vai tirar você de algum tipo de sacrifício, de dificuldade. Na área da saúde, você está se medicando, está se cuidando, então com isso você vai ter essa melhora. A manhã manjar, através da Nossa Senhora Aparecida, está trazendo para você melhoras na sua saúde. Para algumas pessoas, a sua saúde, tá? Já está começando a melhorar, e você sabe disso, tá? Agora você tem também que ser positivo ou positiva e fazer o que o médico manda, fazer o que uma pessoa responsável está te pedindo. Tem gente aqui que tem que se cuidar e realmente é uma pessoa muito complicada, não gosta de se cuidar. Mas, no demais, eu vejo aqui que a situação, tá? Tudo o que foi falado aqui tem a ver com o seu uso da sua sabedoria. Chega o momento que você está cansada ou cansado, e não é vergonha nenhuma você sair de cena para você buscar sabedoria, buscar mais energia, buscar aquele fôlego que você precisa para você ter a sua prosperidade, seja ela no mundo, no financeiro. O importante é que a espiritualidade está trazendo para você que chegou a sua hora de ser feliz, de vivenciar a sua felicidade. Outra coisa que sai aqui, controla um pouco o seu ciúme ou o seu medo. Para algumas pessoas é ciúme, para outras pessoas pode ser o medo que você tem de alguma situação, entendeu? Aqui fala que tudo está da forma que Deus quer, e você é capaz de passar por qualquer tipo de problema, porque você veio nesse mundo para ser feliz e para vivenciar a felicidade. Então, esse foi o super recado aqui da Nossa Senhora Aparecida para o Cristal Amarelo, falando que as suas dificuldades vão passar, essa moleza, esse mal-estar, essa sensação que nada acontece, isso vai passar também, é momentâneo, mas aproveita esse momento, se isola um pouquinho, busca sabedoria, pensa mais em você, e você verá como as coisas vão ficar bem mais interessantes nos seus caminhos. Cigano Igor não erra, tá bom? Esse, essa, aliás, foi a tiragem do Cristal Amarelo. Eu gostei, sinceramente. Se você não gostou, você pode escolher também outra opção, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Lembrando, é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação. Se não combinou com você, pode escolher qualquer outra cor, tá? Ou participar também da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776, está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho aqui, gente. Sem café, não dá? Fala pra mim, a sua cidade, o seu bairro, de onde você está falando? E vou fazer uma pergunta pra você, você aceita que a Nossa Senhora Aparecida traga na sua vida prosperidade, amor, felicidade? Você acredita? Você tem fé? Coloca nos comentários aí, eu quero saber se você acredita na maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Cristal da cor roxa, pra você que escolheu a opção número 2? Mensagens da Nossa Senhora Aparecida pra sua vida? Eita, que coisa maravilhosa, né? Que nesse exato momento você possa ter tudo que é seu por merecimento, que você possa ter a sua prosperidade, a sua felicidade, o seu perdão, que as suas mágoas, que as suas enfermidades, que tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua vida possa ser quebrado nesse momento. Salve todo o povo cigano, salve Nossa Senhora Aparecida. Cristal da cor roxa, hein? Mentaliza, mentaliza a sua vida. E se inscreva no canal, hein? Opa, vamos lá. Energia da Nossa Senhora Aparecida pra sua vida. Coloque nos comentários, hein? O nome daquela pessoa que tá doente, o nome daquela pessoa que você quer. Quando a gente pede pros outros também, acontece pra gente com mais rapidez, sabe? Então, pessoal, pra vocês que aqui estão em mais uma super tiragem, deixa eu acertar isso aqui, peraí. Vai ficar bonitinho. Pra vocês que estão aqui em mais uma super tiragem, revelação da Nossa Senhora Aparecida, mensagem da Nossa Senhora Aparecida pra você. Bom, iniciamos o seguinte. Iniciamos da seguinte forma. Você que está vendo esse vídeo, você está interessado em uma pessoa, pode ser do passado, pode ser do futuro, não importa. Você está interessado em uma pessoa, e sobre essa pessoa que você está interessado ou interessada, vocês vão ter, assim, um início ou um recomeço, tá? Eu vejo uma intensidade muito forte acontecendo na vida de ambos, tá? Você tem a ambição de ter essa pessoa, assim como essa pessoa tem a ambição de ter você ainda, tá? E o Baralho Segão responde pra você que haverá movimentações nessa história onde você vai ter algum tipo de vitória. Vem o esclarecimento, e depois desse esclarecimento, vem uma conversa que vai fazer com que vocês possam, sim, tá? Se aproximar, ou reaproximar pra algumas pessoas. é alguma coisa que essa pessoa vai te esclarecer, ou que você vai esclarecer pra essa pessoa, e isso vai trazer uma transparência que vai mudar toda a forma que essa pessoa te vê. Eu vejo que depois dessa conversa, a energia do amor vai estar mais forte aí entre vocês, tá? E isso vai facilitar para que você possa ter essa pessoa do seu lado. Pra algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, esse ser humano é mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa, sim, bem responsável, e quando você tiver essa conversa com essa pessoa, você vai ter boas notícias. Por quê? Essa pessoa vai se declarar pra você depois dessa conversa. Essa pessoa vai falar alguma coisa que você quer ouvir há bastante tempo, ou você já sente e gostaria de ouvir pra quem está conhecendo alguém, mas o importante é que isso vai fazer a diferença pra vocês, tá? Você está nos pensamentos dessa pessoa, pode ter certeza do que eu estou te falando, tá? Quando vocês não estão juntos, essa pessoa sente a sua falta, sente as saudades. Você já tem um lugar no coração desse ser humano. E a conexão de vocês é muito forte, tá? Essa pessoa, pra algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, esse ser humano quer renovar as coisas com você. E pra outros, você vai ser o amor realizado dessa pessoa. O fato é, a mensagem em si quer dizer o quê? Depois de um esclarecimento que vocês vão ter, a harmonia vai prevalecer. Aquela energia do amor, sabe aquela energia gostosa? Essa energia vai ficar mais forte. E com essa energia mais forte, haverá uma virada, uma grande virada nessa situação, que vai fazer com que vocês possam vivenciar esse relacionamento da forma que você que está vendo esse vídeo deseja. Ou seja, vem aí o início de um relacionamento, ou um reinício pra algumas pessoas, aonde você vai ter o seu desejo realizado. Será um relacionamento com estabilidade, tá? E um relacionamento sério, tá? Não é brincadeira. Algumas pessoas vão casar com essa pessoa, outras pessoas vão morar com esse ser humano, tá? Vem aí, realmente, um relacionamento sério com essa pessoa que você está na mente. Pode ser uma nova pessoa, ou até mesmo uma pessoa que já esteve na sua vida, que você já morou junto, já teve uma família com essa pessoa. E pra quem não teve uma família com essa pessoa, você vai formar a sua família com esse ser humano. Essa pessoa tem esse desejo. O que vale aqui é que a Nossa Senhora Aparecida traz essa energia de amor nos seus caminhos. Depois de um esclarecimento, a sua vida amorosa com esse ser humano que você está pensando nesse momento, vai pra frente, sim. Até porque vocês estão muito, muito, mas muito conectados um com o outro. Por isso que você não tira essa pessoa da sua mente e muito menos essa pessoa tira você da mente dele ou da mente dela. Ah, Igor, mas a pessoa tem alguém. Se a pessoa tem alguém, não importa. Se você acreditar na mensagem que está sendo falado pra você, você falado ou falada. É só você aguardar com fé. Ontem eu atendi uma pessoa, a pessoa, ah, mas nem nada disso que você está falando. Aí hoje a pessoa mandou uma mensagem. Nossa, aconteceu tudo. Então, o que eu estou te dizendo? A energia é essa. Claro que não é pra todo mundo. Por isso a necessidade de você fazer uma consulta com a sua energia. Entendeu? Mas pra muitos, pra muitos de vocês, vai bater. Entendeu? E outra coisa que eu quero dizer, a fé, gente, é tudo. Não adianta você ouvir mensagens e tal e não acreditar. Se você não acredita, não perca nem seu tempo em assistir. Entendeu? Se você tiver fé, tudo na sua vida você pode, porque nós viemos aqui, tá? para ser feliz. Ninguém veio nesse mundo pra sofrer. Isso é balela. Bota na tua mente. Imagina você, Deus todo magnífico, todo maravilhoso, vai querer que você venha pra esse mundo pra sofrer. Tem gente que sofre, ah, Deus quer que eu sofra. Ah, pelo amor de Deus. Vai fazer uma engenha mental, porque isso não é normal, gente. Deus não quer que ninguém sofra. Bom, sigando o Igor falando, cristal vermelho, energia da Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu beber meu cafezinho. Desculpa eu falar assim, gente, mas pelo amor de Deus, analisa. Vocês acham que Deus todo maravilhoso vai botar alguém no mundo pra sofrer? Não faz sentido, faz. Para e pensa. Vamos lá, cristal da cor vermelha, energia da Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver qual é a mensagem pra você. Lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu, sigando o Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse, que tá na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Via gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor vermelha, pessoal. Mensagens da Nossa Senhora Aparecida. Pra você que está nesse vídeo, nesse momento. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Traz pra cá a sinergia, hein? Bom, vamos lá, pessoal. O que que a Nossa Senhora Aparecida vem aqui nos dizer? Preste bem atenção. Aqui fala que nos próximos dias alguém pode fazer algum tipo de fofoca aonde pode trazer algum tipo de problema pra você. Então, preste atenção. Se você, se uma pessoa vier falar de alguém pra você, saia de perto, deixa aquela pessoa pra lá, não dê ouvido. Por quê? É uma fofoca que a pessoa vai chegar, vai jogar no seu ouvido, entendeu? E depois vai sair fora. E quando você for comentar isso pra alguém, se você for comentar, logicamente, a pessoa vai te botar no fogo. Então, vai vir uma pessoa falar mal de alguém pra você, você ignora, sai de perto, fala que não quer saber, pra você evitar certos problemas pra você, tá? Preste atenção nesse aviso, que é um aviso sério. Bom, aqui fala de um relacionamento que você não perdeu a esperança de ter. E aqui fala pra você não perder essa esperança. Contanto que você tenha paciência, você vai viver esse relacionamento, tá? Se você não tiver paciência, você realmente pode ir pra uma outra situação, porque tem coisa melhor pra você. O problema é que paciência pra você é uma coisa que quase não existe. Então, aqui fala pra você. Se você não souber esperar, fica difícil. Entendeu? Outra situação que é revelada aqui pra você. Elimina as dúvidas de uma situação que você tá querendo muito. As suas dúvidas que estão fazendo essa situação dar errado. porque você gera dúvida e com essa dúvida que você está gerando, você coloca empecilhos nessa situação e por isso que a coisa não acontece. Isso é uma certa imaturidade. Você mesmo tá cortando a sua sorte por dúvidas que você está colocando, tá? Em situações que já era pra ter acontecido. Pode ser emprego, trabalho, amor, morra, não importa. Muitas coisas não acontecem na sua vida porque você tem dúvidas. Coloca dúvidas e essa dúvida gera insegurança e insegurança gera uma energia negativa que não vai te dar nada. São os caminhos, tá? Você tem o hábito de falar um pouco demais, até mesmo sem maldade e com isso você desperta a inveja das pessoas, você desperta um olho grande em cima de você que tá fechando seus caminhos. Pra algumas pessoas é até assim algum tipo de trabalho feito pra te trazer determinados prejuízos para que você não consiga, tá? Seguir em frente. Muitos de vocês estão sendo magiados ou foram espraguejados, tá? Ou é inveja. Então aqui eu falo pra vocês o seguinte. Toma um banho de boldo, entendeu? Do pescoço pra baixo. Pode ser qualquer dia da semana, entendeu? Você coloca o boldo lá, bota água pra ferver. Antes da água começar a ferver, você lava as folhas de boldo, coloca aí 10 folhinhas de boldo e antes de ferver você fecha a panelinha, você deixa lá, desliga o fogo, deixa o boldozinho lá. Você pode macerar depois ou você pode fazer dessa maneira que eu estou falando e joga esse banho de pescoço pra baixo. Toma um banho normal primeiro, depois você toma esse banho de boldo do pescoço pra baixo, não se enxuga, coloca uma roupa clara, pega o que sobrar depois e joga no lixo. Mas esse banho vai fazer total diferença pra você, que vai eliminar um pouco essas cargas ruins aí, tá bom? E aqui, gente, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Você apega à espiritualidade porque você é uma pessoa espírita, porém é uma pessoa muito esplaguejada e pelo jeito você está tendo algum tipo de cobrança. Não tem como falar pra muitas pessoas, por isso que o importante é você fazer uma consulta, tá? Pra saber realmente o seu problema. Mas tem gente aqui que está sendo invejada, outros estão com olho grande, outros estão com magia, aí não tem como definir. Mas esse banho de boldo vai ajudar muito de vocês, tá bom? Tenta tirar a dúvida e a negatividade da sua vida. E se você usa muita roupa com a cor preta na sexta-feira, aqui pede pra você evitar de botar, de se vestir todo de preto, ou você mulher, ou você homem, tá? Na sexta-feira evita colocar a cor preta. Pelo menos por enquanto, pra você poder limpar um pouco essa energia aí. Cristal da cor vermelha. Se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Temos uma promoção de cinco perguntas aí, tá? Resposta no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda sábado. Mensagem da Nossa Senhora Aparecida pra sua vida. Mentaliza a sua vida. Traz pra cá a sua energia e vamos ver qual é a mensagem da Nossa Senhora pra você que está vendo esse vídeo. Traz pra cá a sua energia, por favor. Cigano Igor, baralho cigano, revela pra você qual é a mensagem da Nossa Senhora pra você. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. A Nossa Senhora Aparecida já está dizendo aqui pra você que quer um emprego, o emprego está chegando, hein? É. Pra você que escolheu o cristal verde, bom, aqui é falado o seguinte, olha só. você, tá? Vai vivenciar uma experiência com muito desejo nos próximos dias com esse ser humano que você quer. Vai ter, sim, esse encontro que vocês querem. Não é só intenção sexual. Essa pessoa tem amor por você ou já está gostando de você. Vai vir essa mensagem pra você aí que vai ser uma novidade boa. Você conseguindo conquistar essa pessoa, esse encontro vai vir e vai ser a base de tudo. Vai ser o encontro que vai ser o ponto inicial pro seu relacionamento sério com esse ser humano aí. Essa pessoa vai te provar que quer você de verdade. Outra situação aqui, pra você que está desempregado ou desempregada, aparece aqui você fechando algum tipo de contrato de trabalho, tá? Isso vai fazer total diferença pra você. Não é o emprego que você tanto deseja, mas é o emprego que vai te fazer bem e vai ser o início da escada, tá? Porque daqui pra frente sua vida só vai melhorar. Eu vejo você reiniciando a sua vida de uma forma maravilhosa. Teve gente aqui que está vendo essa aqui que teve perdas grandes na área financeira e agora vai se reerguer. Eu vejo também pra você que quer vender uma casa, um imóvel ou comprar. Aqui fala que vai ser concretizado isso, tá? Elimina as dúvidas, mas você vai conseguir vender sim, tá? Aqui também fala, tá? De uma pessoa que está... Você que está vendo esse vídeo tem algum parente, alguma pessoa que está com a liberdade reclusa, né? Essa pessoa vai ser liberta de alguma forma, vem um alvará de soltura, vem alguma coisa inocentando essa pessoa e essa pessoa sim vai fechar algum tipo de acordo e vai estar em liberdade. Essa pessoa vai ter uma segunda chance, tá? Segunda ou terceira pra algumas pessoas, tá? E aqui fala também pra você que fez algum tipo de prova você vai ser chamada ou chamada nos próximos dias, tá? Se não for chamada nos próximos dias é no início do ano que vem já, mas você vai receber algum tipo de carta, algum tipo de comunicação que você passou uma determinada prova ou você vai ser chamado ou chamada você vai estar sabendo disso. Falei, simplifiquei o máximo que deu porque são várias energias. Se inscreva no canal, deixe o seu like, conta pra mim nos comentários aí se eu acertei a sua situação, tá? Eu sei que sim. E coloque o seu nome na corrente de oração pra Nossa Senhora Aparecida abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like 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 Obrigado.